Hora que cê disser O homem não chora nem por dor, nem por amor E antes que eu te esqueça Nunca me passou pela cabeça de pedir perdão Só porque eu estou aqui ajoelhado no chão Com o coração na mão não quer dizer E tudo mudou, o tempo parou e você ganhou E esse meu rosto vermelho molhado É só dos olhos pra fora Todo mundo sabe E o homem não chora não E esse meu rosto vermelho molhado É só dos olhos pra fora Todo mundo sabe E o homem não chora não Chora não Se alguém quiser ver minha página Exito Rock SP Facebook e Instagram O homem não chora nem por ter Nem por perder Lagmas são águas Que correm do meu rosto e secam Sem tocar o chão Só porque você me viu Cair em contradição Comendo em sua mão não quer dizer Que tudo mudou Que o tempo parou E vai sim E vai sim E vai sim E vai sim Tá bom E vai sim